Terminou hoje a Agrotecnoleite, uma das maiores feiras de agronegócio do Centro-Oeste. O empreendimento bateu recordes de negócios durante os quatro dias de evento. O Jacileno deixou para fechar negócio no último dia de feira. O produtor rural de Morrinhos comprou essa caminhonete zero quilômetro numa boa condição de pagamento. Vamos fechar o negócio. O carro é bom, eu olhei várias marcas aqui e gostei da marca. Eu acho que nós vamos levar o carro. E as concessionárias foram o mesmo destaque em negócios da Agrotecnoleite 2023. Essa veio de Goiânia e o vendedor conseguiu fechar negócio de três veículos em um único dia de evento. E o resultado final, todos os carros em exposição foram comercializados. Agora com a economia voltando a girar, os clientes estão pegando vários financiamentos bons e a maioria também pagando à vista pelos valores de descontos das próprias montadoras. Pelo Centro Tecnológico Complem passaram visitantes de Goiás e outros estados. Gente que veio fazer investimento e outros conheceram o espaço. A Thais aproveitou para tirar uma foto na plantação de girassol. Passei aqui e vi o girassol, tinha que tirar foto. Nossa, tô encantada. Muita coisa bonita. Muita coisa bonita mesmo. Pelos corredores, em meio aos estandes, também tinha lugar para o milho, sorgo. Essas são lavouras experimentais com novas técnicas de manejo. Na área de 7 mil metros quadrados, também tinha exposição de facas, suco, vinho. Uma oportunidade para os pequenos empresários da região. As irmãs Laura e Lorena vieram conhecer os mini-animais que chamaram a atenção na fazendinha. Tá achando super legal. Eu nunca tinha visto o milhema. Eu nunca vi um boizinho desse tamanzinho. Gostei muito. Achei muito bonito. Qual animal você mais gostou? Um do pônei. Da fazendinha para os corredores da feira. A mini-charrete tá fazendo sucesso. Entre as crianças e os adultos também. Claro que eu não poderia ficar de fora desse passeio, né, Luísa? Sim. Tá achando legal? Sim, muito legal. É, o que você mais achou interessante aqui dessa mini-charrete? O pônei. É, você gosta do pônei? Você já andou só no pônei, você tava me contando, inclusive, né? Sim. Ah, e eu fui conversando com a garotinha até chegar no galpão das grandalhonas, que participaram do torneio leiteiro com premiação de 5 mil reais em produtos com plen para o animal vencedor. A esplanada foi a vaca que teve melhor desempenho na disputa, produzindo quase 50 litros de leite por dia. Esse agente de campo explica que ela é fruto de inseminação e, por isso, tem alta produtividade de leite. A questão do melhoramento genético influenciou também na vitória desse animal, que é a esplanada, né, ela venceu o torneio leiteiro dessa Agrotecno Leite, com média de produção de 49,6 litros de leite, na média desde o primeiro dia de ordenha. A Agrotecno Leite é uma das maiores feiras de agronegócio da região centro-oeste e traz as últimas novidades do mercado em pesquisas, máquinas e equipamentos para os pecuaristas e produtores rurais. A 12ª edição foi a retomada após três anos suspensa por causa da pandemia. Otimista com os números que superaram as expectativas, para o ano que vem, a organização diz que vai aumentar a área para atender ainda mais expositores. Nós estamos já reservados para o ano que vem, mais de 60% de todos que estiveram aqui já reservaram o espaço. E pelo nível de procura, pelo nível de satisfação de negócios que houveram na feira, nós com certeza vamos ter que ampliar, ampliar a estrutura, ampliar espaço e trazer grandes novidades para vocês, produtores rurais. A 12ª edição da Agrotecno Leite foi um sucesso total de público, de renda, de visitação, de aconchego. Nós quisemos trazer para vocês um pouquinho do que o produtor é capaz de fazer, de organizar.